Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Jorge Trindade. O Jorge é um vereador da Rede Sustentabilidade, eleito nas eleições de 2016 com 1.670 votos. Foi o primeiro vereador do seu partido, a Rede, e o vigésimo vereador mais votado no pleito de 2016. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Boa tarde. É um prazer ter o senhor aqui no estúdio da TV Câmara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, um prazer é nosso, né? Cada vez que a gente puder vir contribuir aqui para a democracia, para esse poder legislativo, essa casa que emana do povo, né? E tem responsabilidade na comuna, né? E nós, com certeza, ao longo do nosso mandato, hoje eleito, graças a Deus, pela Rede Sustentabilidade, queremos estar fazendo esse ótimo trabalho que eu pensei, Mecobre todo dia, da assessoria, para estar voltado no trabalho pelo social, pelo sindical, né? Para estar voltado pela comunidade como um todo, pelos munícipes, pela cidade que todos nós amamos, né? E vivemos ao longo de toda a nossa vida. Vereador, o senhor está no quarto mandato. O que que pesa mais, né? A experiência, né? De já ter três mandatos, estar no quarto, ou, de repente, por outro lado, a cobrança da sociedade, até pelo fato da experiência que o senhor tem na Câmara de Vereadores? Eu acredito que ambos, os dois. A experiência, ela é, penso assim, muito momentânea. Porque a gente, numa humildade muito grande, a gente, apesar de ter conhecimento de muitas causas, a gente tem que estar aprendendo, né? Ou seja, com os novatos, né? Com os mais veteranos, né? E eu sou um cara que socializo muito, não só no meu discurso, mas na prática. Quando chega um vereador novo na casa, independente da questão ideológica, né? Eu digo, use a tribuna, fale, mal ou bem, mas fale. Se você não usar aquele espaço, você não vai estar interagindo com o seu público. Ou seja, quem votou em vocês e quem não deixou de votar em você, né? A experiência em si. Agora, penso também que a cobrança, cada vez mais, ela é mais forte. Ainda mais quando a gente é, você coloca num bloco de oposição, e sou um vereador de oposição, sou vice-líder de oposição, muitas vezes as demandas não acontecem. E não é nenhuma crítica. A gente sabe que o tratamento é um mal da política. Ele é diferenciado. Diferenciado. A gente compensa de que forma? Buscando recursos, emenda, nosso deputado federal, que você chamou João Derli, gabinete nos bairros, constantemente, viabilizando não só os recursos, mas botando a estrutura nossa, né? Do Poder Legislativo, dentro das comunidades de norte a sul, leste a oeste, atender as demandas, encaminhar os requerimentos do ofício e cobrar, sim, do Executivo e dos outros órgãos, a nível estadual, inclusive federal, né? Para que se dê falta essas demandas aí, que são muitas, né? E a gente trabalhar. Trabalhar muito para compensar, de fato, a questão oposição em si. O senhor fala, o senhor relata aí, né? O senhor, o seu mandato é bastante ativo, indo nos bairros, né? Aqui as demandas também burocráticas da Câmara de Vereadores, a questão da fiscalização, da elaboração de leis, enfim, tudo que compreende o exercer do Poder Legislativo. O senhor é servidor federal, trabalha na Universidade Federal de Santa Maria, tem uma atividade muito forte também sindical. Como é que o senhor concilia o mandato de vereador, o seu trabalho enquanto servidor federal e a atividade sindical? Eu acredito no seguinte, ó, começando pela atividade sindical. Eu estou afastado do sindicato, já desde o terceiro mandato, né? Porque a gente não consegue. Porque muito abraça, pouco aperta. Tem um ditado popular que diz. A questão de conviver na questão do mundo político faz com que, para te sedoar, de fato, o teu e o teu mandato, você tem que abrir mão de algumas coisas. E eu abri mão, inclusive, de salário, fazendo o quê? Redução de jornada de trabalho na Universidade Federal de Santa Maria. Sou um servidor público federal há 35 anos. Redução proporcional ao tempo trabalhado. Ou seja, eu sou funcionário de 30 horas, 6 horas, 7 horas da manhã eu estou lá, saio a 1 hora da tarde. Ou dependendo da escala, vice-versa. Mas a minha remuneração condiz com aquilo ali. Porque eu não quero, como político, eu quero dar margem a que fale nenhuma bobagem de mim. Ou seja, né? Eu sou um cidadão público, detentor de um mandato, que é momentâneo. Então, de forma nenhuma, eu vou deixar essa margem que fale de mim. É exaustivo, é cansativo, porque o vereador não tem hora. Ele começa, no meu caso, uma e meia, duas horas, nas comissões. Sou presidente da Comissão de Educação, aqui desse Poder Legislativo, Educação, Cultura e Lazer. E da Comissão de Serviços Públicos também, né? E as reuniões, as comissões permanentes, é terça e quinta. E adiante tem a sessão. E depois sessão de homenagens, debates, reunião, quando não você está em atividade a campo. Às vezes a gente chega em casa por volta de nove, dez, onze horas, dependendo, às vezes. Sai de manhã, ainda é escuro e volta ainda escuro. Mas eu gosto do que eu faço, eu acho que o meu propósito é fazer isso aí. E tem ajudado muita gente dentro dessa tônica. O senhor, agora, há pouco relatou o trabalho desempenhado pelo seu mandato através das comissões. O senhor é presidente da Comissão de Educação. Como é que estão sendo as ações dessa comissão, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, até esse momento? O que a gente tem feito? Todo vereador tem um mandato, independente de presidir comissão ou não, independente de ser presidente da casa ou não. Eu tenho procurado atuar, sempre quando as demandas chegam até mim. Um exemplo foi, que saiu nas redes sociais, saiu no jornal, desde janeiro, fevereiro, os livros do FNDE, livros didáticos, parados, o Moxarifado Central da Prefeitura. E, pasmem, esses livros não iam para atividade de fim. Crianças precisando de livro, ou seja, ter que dividir os poucos existentes, ou fazendo xerox, seja lá o que for. A gente cobrou fortemente como mandato e trouxemos a demanda para a Comissão de Educação. Convocamos a Secretaria da Educação, convocamos a Esmede e nós demos um prazo. De fato, os livros já estão lá nas escolas. Eu tive a percepção, levei o vereador Bolinha comigo, enquanto mandato, e depois trouxemos o assunto para debater, de fato, a força da comissão. Independente de eu presidir, a comissão foi socializada, tivemos uma harmonia muito grande. E isso foi uma das questões pontuais do nosso mandato, ou da comissão como um todo. Buscar, de fato, verbas federais, os livros que estavam parados, no almoxarifado, para dentro das escolas. Se for problema de gestão, não sei. Resolva-se lá. Secretário, gestor, mas essa é a função do vereador, fiscalizar. E outras e outras questões, como a questão dos alagamentos, Miguel Dallaporta na escola, a questão de prédios, ou seja, escolas municipais, como é no caso lá da Caturita, a gente tem cobrado incessantemente, junto à ESMED, com rachaduras, trincadas, verbas que vêm do FNDE, para as escolas de campo, a construção da quadra esportiva lá. Questões que já ficaram de outros governos, mas tem que se implementar. Questões de falta de professores, a comissão de educação, falta de professores, que está sendo repondo, e a gente tem que dar um crédito também. Já foram nomeados, impostados 177. Exato. A gente sabe que a demanda já vem reprimida, e já não é de agora, inclusive de outros governos. Isso que seja verdadeiro. Não é fazer a política por ser oposição à situação. A gente tem que ser coerente. E chamemos de novo a secretária aqui, ela esteve, nos deu um relato, é positivo, vamos acreditar, porque a gente quer o bem da cidade. Então não adianta eu, como vereador, trazer recursos para educação, esporte, cultura, saúde, lazer, e sabendo que a questão da máquina, em si, não está sendo operacionalizada. E isso a gente traz, traz, independente de ser, eu penso que eu sou um dos vereadores que se não mais trouxe recursos, eu acho que foi, trouxe mais recursos através do nosso deputado federal, João Derli, para todas essas áreas, saúde, educação, esporte, agora no Guarani Atlântico, mais 250 mil, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação Física, Instituto Farroupilha. Este é o dever do vereador, trazer, mas cobrar e ficalizar o executivo. Questões também, não só dos professores, falta de professores, a questão do difícil acesso, ou seja, muitos profissionais, professores na área da educação, necessitam desse difícil acesso. Então vamos reestudar, de que forma contemplar? Essa questão da Comissão de Educação, a de serviços públicos, as demandas que são pertinentes, o senhor sabe, questão de infraestrutura, pavimentação, esgoto, iluminação, que a gente paga uma taxa absurda, de iluminação, essa é a verdade, se cobrar. Esse é o nosso trabalho, tem sido feito, nessas duas comissões permanentes, além das outras, é claro, que a gente faz parte. O senhor falava da questão da Comissão de Educação, um outro assunto recorrente, é o problema na estrutura de algumas escolas, que é um problema recorrente que já acontece, há alguns anos também, é um problema que seguidamente bate as portas da Comissão de Educação. Vereador, o senhor é relator da CPI, que investiga uma suposta utilização indevida por parte da Prefeitura de maquinário e de servidores públicos em um serviço feito naquela estrada ali, acredito que seja ali, perto da localidade do Passo das Tropas, perto da estância do Minuano, que passa do lado ali da estância do Minuano, onde acontece a festa do Minuano anualmente. Essa comissão, que além do senhor, tem o vereador Valdir Oliveira como presidente e o vereador João Caos como vice-presidente. Essa comissão vem ouvindo várias pessoas, servidores, enfim, várias pessoas envolvidas envolvidas na realização desse serviço, proprietário da área, enfim. Quais são as próximas ações agora e o que o senhor projeta para o relatório final dessa comissão, se é possível já fazer uma projeção, desculpe, para o relatório final? Eu digo para você o seguinte, nossos ouvintes, eu estou nessa comissão na condição de relator. difícil, difícil a função, mas eu acho que pela votação desse Poder Legislativo eu pertenço ao grupo dos 11 que detém a presidência da Casa e eu tinha que me doar, fazer a minha colaboração de fato, para que de fato estivesse a CPI em si e que se apurasse todos os fatos, fatos verdadeiros, notórios. A minha imparcialidade como relator é verdadeira, tenho a certeza disso. Eu não estou para incriminar ninguém, isso já mal vai ser feito, inventar nenhuma vírgula, apenas um relator tem que apurar, quantificar os fatos para poder fazer a relatoria em conjunto com a comissão. Então a comissão do relator mais o vice-presidente e o presidente. Bom que você diga, estamos próximos do término desse trabalho, até porque tem outros interesses em outras comissões nesse Poder Legislativo. Mas o importante é que meu nome foi votado, estamos lá, fizemos várias oitivas, chamemos muitas pessoas aqui, desde o dono da terra, empresários, advogados acompanhados, secretários de município, gabinete da prefeitura, servidores do município, servidores concursados de fato. E por último agora foi feito um convite a dois que faltavam, o morador que tratou, fez a iniciativa, o proprietário da terra lá, investigada, é o objeto de estudo, de investigação, e um convite ao nosso prefeito municipal. Hoje temos reunião na comissão para ver como vai andar o desfecho disso. Nós temos um próximo desfecho e tenha certeza, o resultado dessa comissão, com toda a imparcialidade, toda a imparcialidade possível, nós vamos encaminhar aos órgãos competentes. Ou seja, vamos fazer, estamos fazendo um ótimo trabalho. Cansativo, você tem um jornalista nos acompanhado periodicamente, constantemente, é a reunião, é segunda, hoje tem segunda, é quarta, é sexta, muitas vezes, e nem com expedientes dos poderes. Nós vemos aqui, temos, cumprimos o nosso trabalho. E o meu orgulho muito é fazer esse trabalho. Vereador, entrando agora na questão dos projetos, segundo o site oficial da Câmara de Vereadores, o senhor tem 53 projetos, três em 2017 e um agora, nesse ano de 2018, além dos outros anos que o senhor tem mandato desde 2005, se não me engano, o senhor já está no quarto mandato. Mas como nós estamos trabalhando esse mandato especificamente, então o senhor já tem quatro projetos nesse atual mandato. Um dos projetos que o senhor protocolou e até agora não foi feita uma comissão especial para debatê-lo, é o projeto que tem a finalidade de proibir o manuseio e a utilização, queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido no âmbito da área urbana do município de Santa Maria. Quando é que vai ser criada a comissão especial para debater esse projeto? É aquilo que eu te falei há pouco. A gente não pode abraçar muitas frentes sem poder dar conta. A gente simplesmente, para reestudar, montar essa comissão, a gente botou, digamos assim, no sistema guarda-chuva, no Cabide, está sendo desprotocolado tão logo o término da nossa relatoria na CPI. Queremos tocar esse projeto porque ele tem uma importância muito grande. O último fim de semana, se não me falem, é uma morte. São Paulo, maior cidade da América Latina, aprovou. Cidades vizinhas aqui ao lado nosso, São CPI aprovou. O que a gente quer? A gente não quer, de fato, proibir a questão esse do projeto em si, os fogos de artifício. A gente quer o estampido, o barulho, o foguete, o surtoecedor, preocupa no sossego público, nas questões de casas geriáticas, os hospitais. E, de grosso modo, falando, o mais simples possível, é no mínimo aterrorizador. Então, é um projeto de magnificência grande, incrível, e nós, com certeza, vamos aprovar ele. Nós queremos estar trabalhando, fazer audiência pública, precisa ser deixada na lei orgânica, no código de postura, queremos estar trabalhando, de fato, ele. Uma comissão especial. Poderia esse vereador, além de estar formatando ele, como foi feito, no mandato, retiremos para fazer os ajustes conforme a questão do regimento. E outros projetos importantes que a gente aprovou, que é ter proibição de colocação de vasos portadores de água nos cemitérios, foi, inclusive, homenageado pelo jornal da capital da Uxa, aqui pela secretária de saúde, o pessoal da vigilância sanitária, Selene, muito bem, a secretária de saúde, porque foi a partir dali, desse projeto de lei, nesse poder legislativo, acabou-se com os vasos proliferadores de mosquitos, chikungunya, ou seja, é de egípcio, que prolifera várias doenças. A questão da dengue. Exatamente, da dengue. O vaso só é permitido, o vaso com uma camada de brito e areia, que a água não paira. Ou seja, como o mosquito se prolifera, região de penumbra, de escuridão e água parada. Foi um grande projeto. Projeto de vigilância, armada, 24 horas, nas caixas de saco rápido. Até quando vamos esperar? Fizemos audiência pública, torcemos o sindicato, aprovemos. Penso que foi três projetos, eu penso que os melhores que teve nesse poder legislativo. Mas agora tem que cobrar, já está afindando seis meses, do executivo, que de fato implemente esse projeto, para que amanhã Santa Maria não venha pagar um preço muito alto com muitas cidades que têm refém, pessoas inclusive que foram mortas, existem relatos, além dos danos ao erário público, ou seja, tanto como Caixa Federal, como Banco do Brasil, como bancos privados. O perigo eminente que é, então o projeto foi arredondado, esse poder legislativo sancionou, mesmo derrubando o veto do prefeito, mas queremos que agora, de fato, e vai ser, tenha certeza, o sindicato, de uma forma organizada, para que, de fato, esse projeto entre a execução. O próprio secretário do Estado colocava, o Santa Marense, o Sérgio da Chirme, colocava o quê? Colocava a questão de sim, de dizer o quê? Dizer que quem mais ganha, quem mais ganha, quem mais ganha, de fato, quem mais ganha a fatura com a questão da lucratividade são os bancos. Então os bancos, eu acho que tem que se adequar ao projeto, mas o executivo tem que cobrar. Tá certo, vereador, nós vamos seguir tratando dessa questão do projeto, que o senhor relatou agora, que dispõe sobre a contratação da vigilância armada a 24 horas, mas nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí! A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Estamos retornando com o segundo bloco do retrato público. Hoje estamos conversando com o vereador Jorge Trindade, o Jorjão da Rede Sustentabilidade. Vereador, no primeiro bloco o senhor falava sobre um projeto seu que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores, que tem relação com a questão da vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito do município de Santa Maria. O senhor acha, o senhor dizia que esse projeto ainda não foi implementado pelo Poder Executivo, ele tem seis meses, está afindando esse prazo, depois que o Poder Executivo se adequar e começar, de fato, a executar esse projeto da vigilância armada. O senhor acha que esse projeto vai combater ações de violência como, por exemplo, os assaltos aos caixas eletrônicos, que foi algo que na justificativa do projeto o senhor utiliza como uma das coisas a serem sanadas por esse projeto? Eu não só acho, Matheus, como eu tenho certeza, certeza absoluta, no momento que um projeto desse vai ser implementado, isso vai gerar o quê? Mais qualidade de vida em torno da segurança pública que hoje, no Brasil, talvez, seja o que mais se cobra, mesmo pensando na questão da falta de educação, saúde, a segurança pública. Por quê? No dispositivo do projeto, inclusive, uma central que esteja sintonizada com a polícia militar ou com a polícia civil que, de fato, vai em tempo real, em tempo real, estarão sabendo. Inclusive, outros projetos complementares, cercamento da cidade, etc., pode até vir a complementar, mas, na realidade, esse projeto é muito interessante porque ele brinda, de certa forma, toda a segurança bancária fazendo com que também as pessoas se deslocarem até uma caixa expressa, muitas vezes, saber que tem a segurança do vigilante lá. Mesmo que seja na parte interna, isolado, ou seja, no banco, vai estar, de certa forma, não só dando aquela sensação da segurança, mas efetivando, de fato, a segurança, ou seja, através de vídeo monitoramento, de câmara, esse projeto é de uma importância muito grande. e, pasme, a gente tem visto, sabe, cidades, cidades, longínquas, até algumas perto, como foi o caso da Mata, que não ainda passou e os legislativos estão pensando, conversei com alguns vereadores da cidade, implementar esse projeto. Há exemplo, como diz o próprio Segurança do Estado, para que, de fato, ajuda a coibir, inibir a violência, os assaltos, a depredação, e a gente tem percebido, tem percebido. Esses municípios do interior, como Mata, que o senhor relatou, eles estão sofrendo bastante, com ataque de quadrilhas, em caixas de eletrônicos, e assim por diante. Isolados, completamente isolados, com a eficiência de ter policiamento muito baixo, Santa Marinha ainda tem continente, diga-se a passagem, com déficit, mas da Brigada Militar, da Força de Segurança, da lei como um todo, mas esses municípios, olha, da importância de ter uma vigilância armada, assim como nós. espero que essa criminalidade não migre para Santa Maria, não migre, a exemplo do que tem feito em alguns centros do Estado, centros urbanos, né, então acho que é importante esse projeto, além de outros que temos protocolado, estão tramitando e aguardando as comissões desse Poder Legislativo, mas esse projeto tem que ser cobrado. O Poder Executivo, a exemplo do Governo do Estado, né, ou seja, no Congresso, já está tramitando essa questão pontual para que esse projeto venha a ser evidenciado e isso vai ajudar enormemente. Sem falar na questão de geração emprego e renda, quantos profissionais mais vão estar no mercado trabalhando? O senhor tem, assim, uma estimativa de quantos postos desse trabalho vão se abrir através da execução desse projeto? Através do Luca, do pessoal do sindicato, aqui, quando trabalhamos junto na construção desse projeto, imaginava-se, né, em torno, agora recentemente, em torno de 150, 160 profissionais, né, nas agências existentes na cidade de Santa Maria e bairros, tipo Tancredo Neves, Camobi, né, que tem agência bancária. Então, assim, é importante, é importante a sensibilidade, né, que de fato se cobre, se cobre do sistema bancário como um todo, né, a implementação da imediata desse projeto, que urge, urge, é necessário, é necessário esse projeto. Vereador, em 2017, o senhor foi relator também de uma comissão especial, comissão especial para acompanhar o serviço de estacionamento rotativo, os parquímetros, município de Santa Maria. O que foi apontado nessa comissão, e o senhor como relator, para a melhoria desse serviço? Foi apontado principalmente a questão das penalidades de multa. A empresa não tem poder político, os poucos agentes de trânsito, ou seja, fiscalização do município, não pode ficar efetivamente, na relatoria, em contato com a empresa, o senhor, tem tantas coisas para fazer. Tudo levantado nessas comissões, os altos preços, a questão da licitação. Se a empresa é de Caxias, como que lá foi feito um contrato em torno de 17%, e aqui foi feito um contrato de 27%, a mesma empresa. Se contar que o ICMS vai todo para a cidade de Caxias do Sul, ninguém pode dizer assim, a empresa pode estar aqui ou não, entendeu? essa relatoria que a gente foi feito no sentido de buscar, talvez, se existisse alguma irregularidade, e apontar. E foi isso que a relatoria como toda apontou e encaminhemos. Eu penso assim, tem que melhorar a cada dia as questões dos serviços prestados, serviços públicos na cidade. A questão pontual que eu penso, penso e tenho certeza em estar publicitando aqui, exclamar, foi que no meu caso, essa semana, eu estive no dentista, eu paguei dois reais, um real e oitenta. Eu disse para o agente, eu acho que não demora meia hora, quase cinquenta minutos eu tirei. Passou os dez minutos, passou onze minutos, eu tive que pagar mais sete reais. Eu acho que falta a didática também dos operadores ali, dos servidores dessa empresa, para que diga, para a pessoa, chegou aqui assim, aproveita e tira mais aqui, ou mais, e o limite, então assim, eu penso inadmissível, sabe, assim, você está em um determinado momento, algum lugar, assim, quando tu pagou o dito estacionamento, quando tu chegar, tu pagar mais do que o dobro, o triplo quase. Então, falta muito assim, uma operacionalização melhor da empresa. Tem se prestado o seu serviço, não resta dúvida, mas ganha para isso. E o Poder Executivo já acatou alguma coisa nesse sentido, conforme o relatório, ou até agora não houve mudança? Não tivemos retorno ainda, até encaminhar umas esferas, mas, tipo, tribunal de contas, né? Vereador, também em 2017, o senhor presidiu a comissão especial que acompanhou a regularização das casas, das habitações da extinta Coab. O poder, essa regularização se concretizou, e o senhor teve uma participação intensa nessa construção. já vimos, Matheus, desde o ano anterior, quando dá importância de um vereador em viajar, e é verdadeiro, ou seja, a capital federal, como é o caso, com quase 2 milhões de reais em emenda através do nosso deputado federal, né? Inclusive, uma ambulância SAMU, máquinas agrícolas, ou seja, caçamba, retos cabadeiros, a questão para a infraestrutura, para a saúde, para o pé do patronato, mas e também nos órgãos estaduais. E aí, da nossa, em um determinado momento, lembro muito bem, era eu e outro vereador ainda. Não me recordo do qual, na Coab, acho que o vereador Bolinha, na Coab, extinta Coab, Secretaria da Habitação. Lá nós descobrimos um programa existente do governo estadual, que já existia, já ocorreu em outros governos, há 6, 7, 8 anos atrás, e a gente, quando presidente da Associação de Bairro, lá em Camobi, já tinha implementado. O que seria? a isenção do ITBI, ITVBI. Aí foi um trabalho de convencimento, junto ao Executivo, montemos uma comissão especial que eu presidi, prorroguei por mais 6 meses, e convenceu os técnicos do Executivo, que em Santa Maria, entre Coab, Tancredo Neve, Santa Marta, Fernando Ferrari, e Vila Quente, onde morou a minha saudosa mãe, a Vila Quente, a primeira Coab, existiam quase 3 mil ou mais de 3 mil economias, ou seja, casas que não estavam escrituradas. O que dificultava? O 2% do ITBI. No momento que o governo, não é isenção da receita, diga-se até a passagem, abriu mão, e o trabalho da comissão foi muito importante, convencer, essas 3 mil moradias vão poder fazer suas escrituras só pagando os encargos, os encargos notoriais do cartório, 500, 600, 700 reais, isto, não precisariam pagar 2% do valor venal do imóvel. Imagina uma casa, 150 mil, você pagar 2%, 5, 6, 7 mil, e assim por diante. Casas que valem 200 mil, 8, 9, 10 mil, nunca ninguém vai adentrar uma escritura. Ou seja, pela questão dos recursos, que são escassos, mas no momento que o cidadão estiver com o IPTU em dia, ganhará esse desconto. E é bom, essa pergunta, Matheus, porque o projeto está válido no exercício desse ano, até novembro, dezembro de 2018. Então as pessoas podem ainda fazer os que não fizeram através dos mutirões que nós fizemos. Lá no Centro Comunitário da Coab, Fernando Ferraro, na escola lá, CIEP, na Tancredo, no Centro Comunitário, ou melhor, lá na Vila Quênia, na escola, Marechal Rondon, na Santa Marta, lá, na comunidade, na escola, Augusto Ruskin, até dezembro. Aproveite, aproveite quem está em dia com o IPTU, coloque o IPTU, negocie, interesse de desconto. Escritura na mão é um ato de cidadania. Escritura na mão, você não precisa de um fiador, você é seu avalista. Bem móvel, móvel, você é seu avalista. A escritura na mão, desleia todo um processo, muitos vêm a óbito, e familiares, você tem a sua escritura do corpo, do corpo, do corpo da casa, da extinta coarpe. Esse é um ato de cidadania. Projeto meritoso que acabamos, convencemos o executivo, a condição de presidente dessa comissão, e fizemos esse trabalho, trabalho socializado com o ato do mandato nessas localidades da cidade de Santa Maria, norte, sul, leste e oeste. Em fevereiro, ocorreram vários mutirões, exatamente nesse sentido, né, vereador? É verdade. Vereador, o senhor também é vice-presidente da comissão que está tratando das obras da Corsã no bairro Camobi. O senhor também é morador no bairro Camobini. Essas obras de esgotamento sanitário, elas estão mudando o dia a dia, né, dos moradores da região. Houve uma audiência pública há alguns dias para debater, né, juntamente com a Corsã e com os moradores, possíveis melhorias e como minimizar algumas coisas que estão, digamos assim, prejudicando os moradores, com a questão do calçamento que muitas vezes não é recuperado rapidamente e assim por diante. Quais vão ser as próximas ações dessa comissão? Como você bem colocou, Matheus, as próximas ações queremos fazer uma reunião ainda mais ampliada. Lá onde está sendo implementado essa rede de esgoto, ou seja, esse contrato com a Corsã e o município da região leste, mais abaixo, abaixo do Camobi Velho, ou seja, lá na João Machado Soares, né, um daqueles centros para tentar levar mais pessoas que têm, sim, demandas como a sua rua, o calçamento foi recomposto, mas afundou, retirar o material, botar o material adequado, a questão da pavimentação asfáltica, onde cedeu também o material, fica aquele sol alavanco, né, foi muito bom os encaminhamentos naquela noite, você estava lá, naquela reunião, mas a pouca participação que cedeu pela questão, talvez, do tempo, das pessoas, teve um debate constante, e o encaminhamento através desses três vereadores que estavam lá, que é na condição hoje de vice-presidente, para nós encaminharmos, por quê? Isso é uma luta que antepôs a todos os exercícios de prefeito, ou seja, que passaram, eu lembro muito bem da primeira assinatura desse convênio, desse contrato, quando começou, eu estava lá, era presidente da mesma comissão, em Camobi, da frente à escola Margarida Lopes, e ali começou a questão do saneamento. A gente sabe que dá muito transtorno, mas se pensar o meio ambiente como um todo, e eu sou da rede de sustentabilidade, eu acho que é o ganho real, o ganho real para a região leste, para a região leste, questão do saneamento, a qualidade de vida, é dinheiro que não aparece. E saúde também, saúde, dinheiro enterrado, enterrado, cria transtorno, mas é qualidade de vida. Você saber que as futuras gerações, teus filhos, teus netos, poder ir a um distrito, num cor, num rio intermitente, ou seja, e você saber que a fauna e a flora estão ali, ou seja, desde um simples lambari, da vegetação, da condição de sustentabilidade como um todo. É importante, a gente sabe que dá transtorno, a gente está trabalhando muito nessa comissão, estamos vigilantes, fiscalizando, sabe, mas dizia um cidadão assim para mim, você não faz um omelete sem quebrar os ovos. Não é bem assim, tem a sua razão, mas nós devemos, com função fiscalizadora do vereador, estar fiscalizando, para que o serviço seja refeito e a cor sã cobre da empleiteira e o município, por sua vez, bote fiscalização para cobrar e esse poder legislativo faça seu papel da cobrança constante a todos os órgãos. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria fazer um exercício de projetar o futuro. Muito se ventila na imprensa local aqui de Santa Maria e regional os possíveis candidatos a deputado estadual e federal. Em outubro deste ano nós vamos ter eleições a nível federal e estadual, para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da república. o senhor vai concorrer a algum cargo este ano? Olha, foi decisão da executiva estadual, que inclusive eu faço parte de uma representação aqui com Santiago, Lucas, com o pessoal de Cachoeira, na região central, a nossa candidatura a deputado estadual para ajudar a compor num projeto com a Marina Silva, com o nosso deputado federal, o João Derley, que tem nos ajudado muito, enormemente. A gente sabe que os recursos são escassos, mas a gente nunca fugiu de uma luta. Eu sempre tive que provar ao longo dos meus quatro mandatos nessa casa aqui, o primeiro mandato que eu fiz 2.295 votos. Praticamente o pessoal acreditava que eu não fazia nem 500. Eu fiz três vezes a diferença, 2.295 votos, a vitória do então colega partidário Baldeci para o prefeito Schirme. Depois a gente fez quase 4 mil votos, foi o mais votado do PT. Fiz 3 mil votos. Agora, com 21 vereadores, antes era 14. E a gente conseguiu, dentro de uma metodologia, fundar a rede de sustentabilidade de Santa Maria, dizer os propósitos da boa política, da política tranquila, preservação, não só da questão do meio ambiente, uma política de princípios, uma política que no cenário nacional destacou o senador Rodolfo Rodrigues, o melhor senador, e os quadros nossos, deputados, política que foi, que implementou a questão da fecha suja, que levou à cassação do Cunha, e tantas cositas que eu acho importantes. Eu me orgulho muito de fazer parte da rede de sustentabilidade e queremos crescer, não inflar o partido, crescer, questão de ética, ética, personalidade, levar aos princípios da resolução da rede do último congresso que tivemos em Brasília, que o nosso nome é mais um para construir, com a candidatura deputada estadual, com uma dobrada com o nosso deputado federal para reeleger esse deputado que trouxe muito para a cidade de Santa Maria, mas dizer que o nosso nome está aí. Eu nunca tive medo de uma briga, sei das dificuldades, mas eu sempre tive que matar um leão, às vezes dois, três leões, no dito popular, diga até passagem, né, meu amigo? Mas eu acho que nós estamos aí. O futuro só Deus sabe, vocês, a nós pertencem, mas temos que ter coragem para fazer, vingar e acreditar um princípio da rede de sustentabilidade, desse partido que eu acredito, esse partido de princípio, né? O nosso nome foi retirado, sim, da executiva estadual. está muita coisa ainda para ser decidida, mas nós mantivemos a nossa pré-candidatura no sentido, é bom que se diga pré-candidatura. Pré-candidatura, exatamente. No sentido de estar efetivando a boa política, a boa nova, a política de princípio da rede de sustentabilidade. Se não me engano, a candidatura é só a partir de agosto, aí quando é confirmada de fato a candidatura, por enquanto são pré-candidaturas, né? Pré-candidaturas, mas eu penso que vai ter várias na cidade aí também. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Por ter aceitado o nosso convite e ter vindo explanar um pouco mais sobre o seu mandato. Nosso gabinete sempre à disposição, o gabinete número 2 da Câmara de Vereadores, número 3, 220, 7, 2, 4, 6, as ordens para atender os munícipes, a quem precisar de nós, dentro da nossa simplicidade. Muitas resoluções positivas temos conseguido. Está certo, muito obrigado. Obrigado. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. Tchau.